Se eu ter uns 50 anos casado, o meu padre é ela, porque se não fosse ela, dou louvores a Deus a ela, né, porque se não fosse ela, né, e estava me fazendo falta hoje, né, e hoje eu preciso dela mais do que meu pai e minha mãe. A Matilde vai casar com o Jerônimo, que é um cunhado meu, e você casa com o Batista porque ele é mais novo do que ele, então a gente obedecia muito os pais da gente, então se era para casar com o Batista, vamos casar, né, arrumamos aquele namoro mais fogoso, quando a gente é novo, aquela coisa, e pai e mãe falam, não, agora tem que apressar para o casamento, né. Era assim, eu era o reclampamento de lá, né, eu ia todo dia, tinha só um terno de roupa, uma ver a cidade de paia, aí, dá um dia, eles ainda não estavam querendo que nós casassem nada, né, aí a ponta de casar, nós, nós, vai fugir nós dois, né, no casamento. A Matilde vai casar com o casamento. A Matilde vai casar com o casamento. 50 anos nós estamos vivos, nós é uma só carne, um só coração, passando por muitas dificuldades, por muitas barreiras, tão difícil, mas nós temos nossos momentos de alegria, de felicidade, muitas coisas boas nos aconteceram, inclusive essa de hoje, que estamos celebrando nossos 50 anos de casamento, com essa celebração da missa tão linda, dirigida pelo nosso Senhor Senhor Padre Elias, os nossos ajudantes, o Márcio, a Leandica, a Cátia, que está sempre aqui presente. E todo esse povo, família e amigos que estão aqui com a gente, obrigado por você ter existido e vindo para a minha vida. Eu agradeço primeiramente a Deus e a você, por me dar esse tempo de 50 anos de casamento. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, agradecer a Deus e depois a minha esposa, essa mulher. Por tanto tempo eu moro com ela, depois meus filhos, que estão aqui presentes, e meus amigos. E mais, e eu gostei para viver mais uns 50 anos. Como se diz, chegar numa data de 50 anos de casamento, talvez é uma data mais importante do que a primeira vez. Primeiro casamento, porque aí a gente pode dar o testemunho de uma vivência conjugal a dois, uma vivência de família, à espera da família. Então, os 50 anos, ele é muito importante ser comemorado. Valeu a pena, não me arrependi, estou satisfeita e muito feliz dessa realização, desse meu 50 anos de comemoração, de casamento. Este dia criou o dinheiro que nós estamos comemorando. Eu estou muito feliz por isso. E aí E aí E aí E aí